As máquinas já estão na cratera que se abriu na baixada da avenida Belo Horizonte. O problema começou durante uma tromba d'água. A enchente foi tão forte que levou parte da cabeceira do bueiro celular. Outro local que já começou a receber os reparos é a ponte da avenida Independência, na região leste da cidade. O local também foi afetado por um temporal em fevereiro deste ano. Foi feito um contrato emergencial com as empresas, onde todas essas pontes estão sendo recuperadas. E não só as pontes, mas o entorno dessas pontes, que são as galerias de água pluvial, que são a contenção dos cursos hídricos com gabiões, que é o dissipador de energia, o dissipador para diminuir a velocidade e a força da água, que é o que ocasiona as erosões. O investimento também inclui a pavimentação asfáltica de alguns bairros, como o Jardim Lusitano. Esse loteamento existe há muitos anos, e só agora que vai ser asfaltado. Dentro do pacote Anápolis Invest estão previstas obras nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente e lazer. E essas obras estão espalhadas pelos quatro cantos da cidade. As duas principais obras que nós consideramos desse Anápolis Invest, que é a ponte, a estalhada ali que vai ligar o Morumbi ao Paulo Centro, fazendo a ligação da Avenida Brasil Sul até a Avenida Pedro do Vico. E aquela tão sonhada obra que é a trincheira na BR-153, que vai ligar ali uma alternativa dos moradores da Grande Recanto do Sol, Flor do Cerrado, até a Avenida Brasil, desafogando aquele trevo, hoje que é o trevo da base aérea.